Quero deixar aqui registrado, tá? Deus parabéns à administração de Timóteo pelo trabalho que eles estão fazendo. A gente tá cobrando aqui, o pastor Danilo vai continuar cobrando mesmo, mostrando, não importa quem, por aí fica chorando no Facebook, no WhatsApp, em todo canto, mas olha, eu vou cobrar e vou mostrar muita coisa que pode melhorar. Pastor, parabéns que o pessoal do Alegre tá ficando feliz, que o trabalho tá indo, é passo de tartaruga, mas tá saindo, tá? Parabéns, tá, prefeito? Parabéns, galera. Cobro a rua 147 lá no Eldorado, tá? Tô na cola de vocês. Eu quero que vocês cresçam conosco, tá? Eu sou cidadão, sou pastor, mas eu digo, os meus impostos estão em dia, tá? Eu vou cobrar. Eu quero ver vocês crescendo, tá? Fique na paz, tchau. Fui, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus o abençoe. Visite o nosso canal no YouTube ali, você vai saber que eu sou pastor, mas eu sei trabalhar, não sou um preguiçoso que fica de braços abertos esperando não, tá? Eu oro, prego a palavra e tô ajudando a minha cidade. Tchau, fui. Amo você, Timóteo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.